Sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo. Os pecados da pessoa são perdoados somente no ato do batismo? Precisa-se batizar para ter os pecados perdoados? É um vídeo resposta, é na verdade um esclarecimento a igreja congregação cristã que não compreende o batismo. Eles dizem que os pecados são perdoados quando se batiza, mas só que se batiza lá, tem que ser lá. A congregação cristã não tem conhecimento teológico, por isso não sabe interpretar a Bíblia porque não estuda teologia, não sabe diferenciar um texto literal de uma metáfora, uma figura de linguagem. E na questão do batismo é usado muita figura de linguagem, lavar os pecados, sepultar os pecados, figura de linguagem que eles não entendem. Então, eu vou esclarecer de forma simples, compreensível e sem ofensa. O batismo literal é quando desce as águas, mas existem vários simbolismos que são figuras de linguagem, uma metáfora que vamos compreender agora. E se gostar, dá um joia que não custa nada para ajudar a divulgar o vídeo e se inscreva se não for inscrito para chegarmos a 100 mil inscritos. O batismo purifica dos pecados? A pessoa é perdoada quando se converte ou quando se batiza? Então, vamos esclarecer pessoas da CCB que dizem que o batismo purifica dos pecados e o batismo lá. A pessoa é perdoada quando se batiza na visão deles. Eu vi já na internet alguns vídeos de doentes se batizando. Me parece que eu vi dois vídeos que me parece que foi num hospital que montaram uma piscina daquelas infantil e batizaram pessoas. Então, precisa se batizar antes de morrer e se batizar lá para ser salvo, segundo eles. A CCB foca em Atos 2, verso 38. Primeiro, vamos ler na tradução Almeida Corrigida e Fiel. Lá diz assim, veja aí, A primeira vista se dá a entender, se dá a impressão que realmente precisa se batizar para ter os pecados perdoados. Mas, nesse caso, haveria uma contradição bíblica, pois a Bíblia diz que somente o sangue de Jesus purifica dos pecados. Primeira João 1, verso 7. E outras passagens cita pessoas sendo perdoadas no ato da conversão. Tem que usar as regras da hemenêutica e uma delas é recorrer a textos paralelos que tratam do mesmo assunto acerca do batismo e textos paralelos que falam até a salvação. É essa a dificuldade deles. Vamos ler este mesmo verso na tradução NVT, que está perfeita. Veja na sua tela. Vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. Veja bem. Primeiro se arrepender e depois cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Veja que nessa tradução foi mais correto. Está mais coerente e de acordo com as outras passagens da Bíblia que trata da salvação. Na Almeida Revista e Corrigida ficou menos claro onde a CCB não soube interpretar. E já a NVT está na ordem correta. Pedro disse primeiro se arrepende dos pecados e depois se batiza. E foi aí que a CCB não soube e continua sem saber interpretar. Então, como a CCB não estuda a Bíblia não estudaram Hemenêutica, a ciência da interpretação. Uma das regras, conforme eu já disse, é recorrer a textos que tratam do mesmo assunto. Temos que ver o que o restante da Bíblia nos ensina sobre a salvação e sobre o batismo. A salvação é somente pelo sangue de Cristo. Para a igreja foi deixada duas ordenanças que Cristo deixou, o batismo e a ceia, mas nenhum salva. É para salvo. A pessoa se batiza porque é salvo e toma ceia porque é salvo e não para se salvar. Se não, seria pelas obras. Veja bem, os rituais da lei, bem como o sacrifício de animais, o significado de tudo aquilo só tinha efeito na vida daquele que tivesse um coração com comunhão com Deus. Para aquele que tivesse no pecado, o simbolismo não se aplicaria. Nem este do sacrifício de animais não aplicaria na vida de quem vivia em pecado. Da mesma forma o batismo. O simbolismo dele se aplica na vida do salvo. A pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva. O batismo não salva. Vamos ver alguns exemplos. Os fariseus quando foram se batizar com João Batista veja o que João Batista disse aos fariseus. Mateus capítulo 3 dos 5 até 8 para contextualizar o assunto e assim ficará mais fácil para compreender. Se referindo ao batismo de João então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente a Jordão e eram por ele batizados no rio Jordão confessando seus pecados. Veja tem que haver arrependimento. E será se toda criança que batiza na CCB se arrependeu? Claro que não. Não só lá como muitas igrejas por aí também. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo dizia João Batista disse raça de víboras quem vos ensinou a fugir da ira futura produze pois frutos dignos de arrependimentos. Veja eles não iriam escapar da ira futura mesmo se batizando. Veja que João Batista deixou claro para eles que mesmo se batizando eles não ficariam livres da condenação. E veja que João Batista disse para produzir frutos de arrependimento. Qualquer um pode se batizar mas se batizar em pecado pessoa que não sabe nem o que é evangelho como tem na CCB que eles ameaçam uma pessoa se você não se batizar agora se você sair daqui um carro te atropelar você vai para o inferno. Assim disse alguns aqui para mim. Batizou em pecado não produziu fruto de arrependimento nem sabe na verdade o que é pecado e o que não é tomou um banho d'água se não houver arrependimento dos pecados mesmo no tempo de João Batista se não se arrependessem de seus pecados o batismo seria apenas um banho de rio como foi o batismo dos fariseus hoje este princípio se aplica a uma grande parte dos batismos atuais foi banalizado a maioria das igrejas banalizaram o batismo eu vou contar aqui um ato recente eu vou citar a igreja Assembleia de Deus que é a igreja que a minha mãe pertence parte da minha família não é para ridicularizar e nem atacar pedra o pastor disse esses dias no culto que para os pais que quisessem batizar seus filhos ainda está a tempo ou seja estão copiando a igreja católica há 30 anos atrás para se batizar na Assembleia de Deus a pessoa ficava de observação e hoje eles fazem pressão para a pessoa se batizar eu conheço pessoas até da família que se batizaram sob pressão pessoas que nem sabem o que é evangelho batizam lá e outro dia a moça passa de shorts curto na rua o foco principal de muitas igrejas é encher a igreja de gente para arrecadar dízimo e fazer volume e contar para a sede que está crescendo a congregação crescendo em extensão mas sem profundidade no livro de atos todos que se batizaram primeiro se arrependeram a pessoa é perdoada quando se arrepende quando se converte e não quando se batiza a bíblia prova isso se batiza porque seus pecados já foram perdoados e não para serem perdoados senão a expiação de Cristo seria incompleta em Marcos capítulo 2 Jesus perdoou os pecados de um paralítico antes de curá-lo Jesus não disse vai se batizar e seus pecados serão perdoados ele não disse em Lucas capítulo 7 Jesus perdoou os pecados da mulher que ungiu seus pés ele não disse para ir se batizar e depois seus pecados seriam perdoados ele disse seus muitos pecados são perdoados e o batismo de Simão atos capítulo 8 Simão creu na pregação de Felipe se batizou mas o seu coração não era reto Pedro disse para ele arrepende ter desta tua iniquidade porque o seu coração não é reto diante de Deus e Pedro disse isso depois que ele se batizou então batismo em pecado não salva ninguém não não remove pecado de ninguém não cai na onda de pastores por aí não que é só para fazer número primeiro se arrepender para que os pecados sejam perdoados depois deverá se batizar veja o que Pedro disse atos 3 e verso 19 arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados batismo batismo não é para remissão dos pecados e isso anula o sacrifício de Cristo a pessoa se batiza porque é salva e não para ser salva é o banho simbólico que representa a morte e ressurreição de Cristo Romano 6 verso 3 e 4 é o sepultamento dos pecados de forma metafórica lembra que eu falei no começo metáfora é uma figura de linguagem quando mergulha morreu para o mundo e quando se levanta ressuscitou com Cristo para uma nova vida conforme Paulo diz se batizou em pecado sepultou o que que novidade de vida é essa nenhuma é um banho d'água atos 22 e verso 16 diz para batizar e lavar seus pecados lavar é uma metáfora figura de linguagem que eles nem sabem que é isso a CCB no caso batismo é um banho simbólico que representa a morte simboliza a morte e ressurreição de Cristo morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida com Cristo Romano 6 verso 3 e 4 ou não sabei-vos que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte identifica a pessoa com Cristo na sua morte dê sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte morreu para o mundo para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai assim andemos nós também em novidade de vida está aí o simbolismo do batismo que só se aplica na vida do arrependido se gostou não se inscreva e até o próximo não se inscreva